No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Jeep Renegade 2016 1.8 que chegou pra gente aqui fazer uma super revisão, tinha muita coisa pra fazer, compressor do ar-condicionado fazendo barulho suspensão da parte de trás também fazendo barulho, vazamento de óleo do câmbio lá no trocador de calor depois eu vou mostrar isso aí pra vocês, já tinham colocado aquele kit novo já estava com esse kit que o pessoal está lá na frente do carro, o cliente não sabia ele acabou de comprar o carro numa agência, ele até queria instalar esse kit quando a gente ergueu a gente já percebeu que já tinham instalado, mas estava com um pequeno vazamento vamos mexer na parte da válvula termostática, consumo alto do carro a gente percebeu que a válvula termostática estava abrindo bem antes vou mostrar toda essa revisão pra vocês passo a passo, beleza? Vamos trabalhar! Esse aqui é o Jeep Renegade, que nós vamos fazer essa revisão completa aí o que a gente já fez aqui pessoal? Removemos as bobinas, as velas pra dar uma olhada caixa do filtro de ar aqui bem suja, quando for fazer a substituição do filtro pessoal limpe a caixa, porque se a caixa estiver cheia de sujeira vai vir aqui e acabar estragando o filtro e o filtro enche de sujeira novamente aqui tem um barulho também na polia do ar-condicionado até tem um vídeo aí pra mostrar pra vocês, na hora que a gente gravou pro cliente que a gente sempre grava aqui e manda pro cliente compressor do ar-condicionado, ele faz barulho, tá vendo? quando a gente liga o ar, quando a gente desliga, ele faz barulho e aí dá pra ver aí que o carro tá fazendo barulho, né? no compressor aí do ar-condicionado temos também um vazamento aqui, esse carro aqui já colocaram aquele radiador aqui na frente do trocador de calor, eliminaram o trocador de calor aqui do câmbio e colocaram ele na frente do radiador aqui e ele tá vazando, depois eu vou erguer, eu mostro ali pra vocês a gente encontrou esse defeito aí também aqui pessoal, também encontramos a coifa aqui do amortecedor estourada na parte de traseira e deixamos o carro em funcionamento e descobrimos que a válvula termostática tá abrindo aqui bem antes da hora, né? cinquenta e tantos graus ela já tá abrindo, já tá liberando a água isso aumenta o consumo então a gente já passou isso também pro cliente como é que a gente sabe? a gente coloca a mão aqui na mangueira verifica com o scanner a temperatura do motor deixa ele em funcionamento e vai vendo se a válvula libera a água se liberar a água e a gente olhar no scanner tá com a temperatura muito baixa é porque é sinal que essa válvula tá abrindo antes tá? com o tempo acontece isso aí mesmo então sempre é bom prestar atenção nisso aí porque isso aí aumenta bastante a parte de consumo esses são os anéis que estão ruins a gente vai fazer a substituição deles, né? da flange aqui do trocador de calor e o radiador tá colocado lá na frente, né? o cliente nem sabia quando ele chegou aqui ele queria fazer isso aqui aí a gente ergueu o carro e descobrimos que já tinham feito então ele acabou de comprar o carro, né? agora é só trocar o anelzinho acredito que vai ficar legal se não ficar, aí a gente vai atrás de uma peça dessa aqui pessoal, removemos os bicos injetores vamos trocar as borrachinhas aqui de vedação e fazer a limpeza aí da TBI colocar na máquina, testar essas borrachinhas vão achatando e vai entrando o ar pelo cantinho aqui e aos poucos, né? o cliente vai vendo que o motor vai começando a piorar a tremer às vezes é só a borracha de vedação dos bicos mas a gente vai testar fazer a limpeza e deixar tudo zeradinho removemos a válvula termostática pessoal, olha só bem ferrujada, né? bastante ferrujada mesmo a gente vai fazer a substituição dela e aqui pessoal a gente vai fazer a substituição do rolamento do lado do motorista que tá roncando tem que desmontar toda a parte de freio aqui pra ter acesso a esse rolamento aqui pessoal o rolamento de roda nesse caso é completo ele já vem com um cubo de roda também tá? esse aqui não é separado então a gente já pediu vamos fazer a substituição dele aí completo não tem outro jeito, né? pessoal, aqui a gente vai desmontar toda essa carenagem aqui, né? o parabarro porque os parafusos aqui que seguram o batente ali superior que a gente vai trocar aqui esse kit, né? completo um dos parafusos fica bem escondido e precisa desmontar essa parte é o que nós vamos fazer aqui tirar todos os parafusos pra ter acesso ao amortecedor traseiro o batente na verdade, né? aqui pessoal já encapamos a mola da parte de trás trocamos o kit de batente tudo novo olha aí zeradinho, né? a gente sempre gosta de encapar as molas pra não ter atrito nenhum aí com nenhuma parte de ferro mesmo as vezes que tem uma proteção de borracha se der espaço a gente coloca porque fica muito bom, né? fica bem legal ah, essas borrachas são específicas pra amortecedor essas mangueiras são específicas para a mola tá? é... qualquer outra peça vem é só falar quero encapar a mola ele já tem a mangueira correta pra isso aí que aguenta a pressão aqui, né? porque a pressão aqui é o tempo inteiro esticando então precisa ser de uma mangueira específica pra isso aí, né? parte de trás vamos montar lá no lugar aqui pessoal agora montando o amortecedor traseiro sem a parte aqui do parabarro olha lá tá vendo porque a gente precisa tirar o parabarro olha lá os parafusos ficam por trás dele pessoal testando os bicos da Renegade tudo belezinha, né? a gente consegue ver que tá bem equalizado bem certinho aí os bicos zeradinhos e aqui pessoal nas velas a gente passou uma graxinha cobreada pra dar o contato legal nas velas como é vela de iridium o que que acontece ela com o tempo vai criando uma oxidação ela é pra mais quilometragem do que as normais e a rosca é normal e aí então cria essa oxidação pode travar a vela no cabeçote então a gente passa essa graxa cobreada que ela vai dar o contato ela tem cobre na composição dela então ela dá o contato dá a faísca, né? se eu passar uma graxa comum a gente isola a vela a vela não dá faísca então tem que ficar esperto isso aí não pode ser qualquer graxa tem que ser graxa cobreada vamos fazer a substituição da válvula termostática eu mostrei a vela ali pra vocês a gente tá colocando uma aqui da Iguaçu já vem completa esse conjunto já vem com o sensor de temperatura a carcaça a válvula e a vedação dessa válvula e o sensor tá aqui juntinho tá vendo? então a gente já pediu uma completíssima aí 601-3183-90 o código dessa válvula termostática e do compressor do ar-condicionado pessoal a gente vai trocar a polia e o rolamento que tava fazendo o barulho então a gente já pediu aqui essa polia do ar-condicionado né? essa aqui é antiga aquela ali é a nova já vem com os parafusos as travas tudo direitinho aqui essa tava fazendo bastante barulho e a gente funcionava o carro lá já via na hora esse barulho então a gente vai fazer a substituição dela também ah você mexe o compressor do ar-condicionado em alguns carros pessoal você tá fazendo revisão com a gente a gente vê que a polia tá estragada a gente mexe vai vir especificamente pra mexer nisso a gente não trabalha pessoal aí tem que levar pro pessoal que mexe com o ar-condicionado tá? a gente mexe no básico dessa parte se for pra dentro do ar-condicionado mesmo pra dentro do compressor do ar-condicionado aí não adianta que aí tem que levar pro pessoal que só trabalha com isso nesse caso a gente faz a substituição do rolamento da polia tudo que dá pra fazer pro lado de fora ali a gente trabalha pra dentro não mas claro sempre quando a gente tá fazendo revisão no carro como é uma revisão grande a gente viu que tá errado já faz a substituição aqui pessoal o cubo de roda já chegou original já vem completo vou mostrar aqui pra vocês vem com rolamento na verdade a gente ia precisar trocar o rolamento ele vem completão vamos fazer a substituição também do reservatório e da tampa também original coxinha aqui também tem uns coxinhas que estão bem arriados eles estão tremendo bastante a gente vai fazer a substituição que são algumas peças que a gente tá fazendo aí a substituição aqui pessoal a gente ligou as mangueiras da máquina pra fazer a substituição aqui do óleo do câmbio então a gente tá usando essa máquina aqui da PecMotor primeira coisa que a gente vai fazer aqui pessoal é o flush no sistema do câmbio porque esse câmbio não tem acesso a filtro quando você não tem acesso ao filtro você faz a limpeza do sistema usando um lube guard para o flush a gente vai usar o filtro que tem dentro da máquina que é um filtro que a gente sempre vai trocando e aí a gente usa o próprio óleo antigo pra fazer esse flush então ele vai fazer a circulação as mangueiras entram ali tá vendo tem uma por baixo e uma por cima vai fazer a circulação com esse produto fez a limpeza usou o filtro deixou tudo limpinho aí sim a gente vai fazer a substituição do fluido do câmbio agora pessoal a gente fazendo a troca 100% aqui o óleo novo entrando pra dentro do câmbio a gente tá vendo a pressão aqui tudo direitinho e o óleo usado caindo pra dentro da máquina agora a gente tá fazendo a substituição 100% do óleo e aqui pessoal terminando de fazer o balanceamento do Jeep Renegate vou apertar o start aqui pra vocês verem como é que ficou aqui a gente tá usando a máquina Ribeiro equipamento da máquina Ribeiro zeradinho quando tem alguma coisa errada dá aqui o número pra gente fazer o balanceamento coxô de bola redondinho 00 ali pra não ter que colocar mais nenhum pezinho e agora pessoal a gente já colocou tudo pra funcionar aqui a gente vai instalar um gás novo no sistema de enriquecimento vamos trocar esse gás do ar-condicionado trocar o óleo do sistema também do ar-condicionado dentro das mangueiras vai um óleo então aqui a gente vai utilizar a nossa máquina aqui da Mahove a M-H M-A-H 4008 máquina que faz totalmente isso automaticamente a máquina bem completa aqui a gente consegue ver o fluido velho que nós estamos removendo o fluido novo que vai entrar olha só a diferença de cor então a gente sempre tá fazendo uma revisão no ar-condicionado com esse equipamento que é muito top vamos fazer a substituição e depois eu mostro o carro em funcionamento ali pra vocês tudo funcionando direitinho scanner ligado verificando temperatura já liguei o ar-condicionado olha lá a polia não faz mais barulho acho que dá pra ver ali olha lá perfeito sem barulho nenhum na hora da que ele ligava e desligava né vocês escutaram lá eu mostrei um pedacinho do vídeo que eu gravei pro cliente tudo funcionando bem parte de arrefecimento tudo zeradinho agora a gente vai dar uma volta e ver como é que ficou andando pessoal pegamos o jipe aqui pra dar aquela voltinha que a gente sempre dá né testando aqui toda a parte de injeção verificando se tem alguma coisa que ficou aí pra trás né a gente trocou óleo do câmbio depois a gente volta dá uma olhada se tem algum vazamento em algum lugar até agora tudo perfeito tudo funcionando bem tô aqui na frente do cemitério da Vila Alpina onde a gente sempre testa os carros aqui na Francisco Falcone vamos dar aquele gás é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquele joinha se inscreva no canal se você não foi inscrito siga a gente lá no Instagram sempre tem novidades no Instagram vou deixar mais outros dois vídeos no final desse aqui pra vocês continuarem nos assistindo sempre tem novidade toda semana vai entrar vídeo novo aí pra vocês beleza? até o próximo vídeo galera falou tchau